Todas as semanas, aqui na Granja na TV, nós temos a participação da divulgadora científica Lívia Padilha trazendo os infográficos do Sacred Call, um site especializado que traz aí todas as mitos e verdades sobre a pecuária. E hoje a Lívia conversa conosco. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Thaís? Como está? Eu sei que você vai falar hoje sobre o carbono na pecuária, mas queria começar falando um pouco também sobre os debates que esse tema do consumo de carne e da própria pecuária trazem. A gente vem aí vendo a questão das queimadas pelo Brasil assustando muito e tem gente que associa isso ao agro. O que você diz sobre isso? Você que acompanha tanto esse tema, você acredita que o pecuarista hoje, numa condição que existe de pecuária intensiva, teria interesse em queimar? É, Thaís, isso é muito comum e a gente vê, inclusive, alguns vídeos, as pessoas comentando ou até culpando, de certa forma, o produtor por essas queimadas, por essa situação toda. E bem pelo contrário, eu tenho acompanhado, claro que eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho acompanhado muitas pessoas que são, além de produtoras, pessoas que trabalham nesses ambientes, principalmente em biomas que estiveram muito envolvidos nas queimadas. Que bom que aqui no sul nós não tivemos, mas lá mais para cima do Brasil, mais para o norte também, vários biomas ocorreram. E o que eu vi esses dias mesmo, eu acompanhei alguns vídeos, que a Lígia Pimentel, ela colocou todos esses vídeos que produtores enviaram para ela. Então, eram produtores que tiveram queimadas em regiões das partes de fazendas, sejam pequenas, médias, grandes, e eles ali com todos os esforços, com tudo o que eles conseguiam para justamente combater esse fogo, que é algo muito triste. Então, assim, são os animais correndo, fugindo, eles tentando, de certa forma, que é o ganha-pão deles, isso é a atividade principal. Não teria sentido nenhum fazer qualquer coisa que fosse contra essa atividade econômica e contra essa propriedade deles mesmo. Então, tem muita coisa que a gente tem que realmente explicar melhor e mostrar a realidade dos produtores, e que às vezes falta um apoio e falta uma ajuda, de certa forma, de outras entidades. Eles estão sozinhos nessa, até para combater essas queimadas. Eu trouxe esse assunto porque eu sempre tenho você uma referência para a defesa do pecuarista e da pecuária e da carne também, porque é um segmento que sofre muitos ataques, né, Lívia? E uma dessas questões tem a ver com o carbono, que você vai mostrar no nosso infográfico de hoje, é isso? Exato, exatamente. É, uma das questões, inclusive, esse exemplo, ele, na verdade, ele quase que dá um zoom no que a gente já vem falando sobre emissões, sobre essas questões mais globais. A gente consegue ver no infográfico de hoje algo que é, digamos assim, típico do que aconteceria em uma fazenda, num sistema que se preocupa com essa questão de regeneração, de deixar o roi no solo, pastando. Então, como a gente vai poder ver no infográfico, aqui a gente tem um estudo que foi feito em uma fazenda na Geórgia, nos Estados Unidos, mas isso a gente pode replicar para outros lugares. Esse estudo, ele foi conduzido por uma universidade, por professores e pesquisadores dos Estados Unidos e ele traz, e é muito interessante a gente observar nesse gráfico o seguinte, quando a gente fala em emissões, para que lá no final a gente tenha a carne bovina, tenha esse produto, a gente lembra do arroto do boi, que é o mais falado, a gente lembra talvez das emissões, mesmo do transporte da fazenda ou na parte de abate. Então, nesse gráfico a gente vê ali, um grande emissor, digamos, seria realmente o arroto, os gases. Então, tudo isso está incluso no 29 ali, no 29 quilos de CO2 equivalente, que a gente chama assim, é realmente as emissões daquele local. Mas, notem que depois, logo abaixo, vai menos 35 e diz o seguinte, o carbono do solo. Então, tudo aquilo que a gente falou, que sim, a pecuária ou os animais, eles podem emitir, os ruminantes emitem esse carbono, emitem através do metano, mas a gente tem que contabilizar esse carbono que fica no solo, que ele vai criar esse solo mais fértil, mais saudável. Então, vejam que interessante, esse estudo foi feito, pegou amostras e toda uma questão de metodologia muito interessante nessa fazenda e utilizou esse carbono do solo para mostrar que sim, a gente consegue retirar o carbono da atmosfera. E depois outras emissões ali, outras pequenininhas, emissões do estrume, depois tem o carbono das plantas, que eles também calcularam, do próprio pasto. E lá no finalzinho, está escrito, benefício líquido, menos 3,5 quilos de carbono. Ou seja, para resumir um pouco o que é esse gráfico que está nos mostrando, que para cada 1 quilo de carne produzido lá na ponta, foram retirados, sequestrados da atmosfera, do meio ambiente, 3,5 quilos de carbono equivalente. Veja que interessante, a gente está falando aqui de uma melhora. Não é assim, ah, está poluindo, está sendo ruim. Não, está melhorando. Então, a gente consegue sequestrar o carbono. E é isso aqui, é isso que é interessante que as pessoas compreendam e comecem a perceber que quando o gado é bem manejado, as pastagens são bem manejadas. Isso vale aqui para o Brasil também. A gente consegue ter esses benefícios. A gente fala também no Brasil que existe uma ferramenta, uma tecnologia que é o plantio direto. E não é muito comum nos Estados Unidos quanto é no Brasil. Então, a gente tem muitos avanços e isso ajuda questões do solo ser mais saudável, da umidade ser retida no solo também, não ter um tipo de seca na terra. Então, assim, a gente faz aqui muita coisa certa e com certeza os animais fazem parte desse sistema. É, você mencionou ali no começo que o gráfico foi produzido com base na Georgia, nos Estados Unidos, mas agora você trouxe a informação, eu já ia complementar, né? Que aqui no Brasil esses dados devem ser ainda mais positivos para a pecuária. Exato, eu não tenho certamente agora de memória, mas tem alguns tipos de estudos, inclusive alguns feitos aqui na Universidade Federal e outros que já foram publicados, que eles mostram justamente como essa integração, que a gente fala muito aqui, lavoura-pecuária. Então, como essa integração, ela é benéfica, tanto para o solo, quanto para os animais, quanto esse pastejo dos animais e ajuda, inclusive, do estrume que vai ficando ali, de todo esse processo de fertilização do solo, com os animais ele acontece de uma forma melhor. Então, dá sim para ter um solo, uma pastagem muito produtiva, utilizando outros tipos de fertilizantes e outros tipos de adubo, digamos assim, mas com os animais no campo, isso melhora ainda mais. E a gente tem vários estudos que comprovam isso e que mostram esses benefícios. E aqui no Brasil a gente tem essa grande vantagem de já utilizar várias dessas tecnologias e está cada vez se aprimorando mais. Queria te dizer, Lívia, que conforme eu tinha te dito na nossa última conversa, já chegou o meu livro, A Carne Nossa de Cada Dia. Ele é um livro que pode ser consumido aos poucos, assim como aquela carninha, aquele bifinho do dia a dia, né? Exato. E eu sempre brinco que é segunda com carne, terça com carne, quarta, todos os dias. A gente deve e pode comer carne. A gente cada vez mais, esse livro é um exemplo de informações e muitos argumentos ali unidos para que as pessoas tenham, além de comer carne sabendo das questões nutricionais, como também sem culpa, entendam essas questões ambientais que a gente tem falado aqui nas últimas semanas. Tá certo. Então, Lívia Padilha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente se encontra na semana que vem. Eu que agradeço. Boa semana para nós.